Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém. 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 É uma benção, graças a Deus, graças a Deus, estamos lá. Eu acho que Ilson que vai chorar, não se preocupe. Será? Eu acho que ele vai. Eu estou sol. Estou sol devagarinho. Porque é uma fase importante e a gente participa de todas as etapas, não é? Bom, hoje é um dia muito especial, é nossa filha Caçula, a última que está deixando o lar. Não estou sentindo ainda a síndrome do ninho vazio, mas eu dou graças a Deus porque ela achou o nome de Deus para casar, para formar sua família e eu acho que esse é o ciclo da vida, não é? Nós temos filhos, os criamos e depois eles encontram seus próprios caminhos e vão dar origem a novas famílias e que Deus seja com eles e que eles sejam para a glória do Senhor como casal, como família. E eu os amo em nome de Jesus. Eu gostaria da sinestes! Abenço a... Abenço a... I wanna love you I just wanna love you There's a calm surrender To the rush of day When the heat of a rolling wind Can't be turned away An enchanted moment And it sees me through It's enough for this restless warrior Just to be with you And can you feel the love tonight? It is where we are It's enough for this one But I don't want to run That we got this far And can you feel the love tonight? How it's laid to rest It's enough to make kings and vagabonds Believe ever Believe ever Todos sabem O quão diferentes Nós somos Quando se trata de aventuras Prefiro ficar no chão Enquanto você gosta de se arriscar Mas é com muita alegria Que encara a maior aventura da minha vida Ao lado do meu melhor amigo Até que a morte nos separe Nunca foi sorte Mas creio que o Senhor mudou nossos caminhos E nos separou um para o outro Prometo que estarei sempre ao seu lado Em todos os momentos Serei sua amiga, confidente e companheira Permanecerei ao seu lado De acordo com o que está no contrato Até nas letras miúdas Não levo esses votos como um peso Mas confiando e esperando No elo perfeito que nos une De que seremos pacientes um com o outro Teremos sabedoria para vencer as fases da vida Dile que seremos muito felizes Te amo Amém 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 Amém. Amém. E nos mantém dois meses e meio separados. E por incrível que pareça, isso não nos afastou. E quando finalmente nós pudemos nos encontrar novamente, vimos que nada tinha mudado, o sentimento era o mesmo. As videochamadas demonstravam o nosso amor. Nossa relação foi natural, leve, madura, enfrentamos desafios. Deus, nesse grande, tivemos vitórias, vivemos dias alegres, dias tristes, dias de sol, dias de chuva, dias de celebrar, dias de consolar. E penso que também será assim daqui pra frente. Em tudo que vivemos, sempre víamos a mão de Deus em tudo. Porém, nesse primeiro grande projeto das nossas vidas, o casamento, vimos Deus nos auxiliando, nos dando ânimo, disposição, suporte, condições financeiras, mudando você de emprego, me mudando de cidade. E nos dando a oportunidade de sermos orientados. Deus foi misericordioso comigo, irmãos. Estou casando com a mulher mais bonita dessa festa. Não tem condições. Além de ser a mulher mais linda dessa festa, o Senhor me presenteou com uma mulher auxiliadora, uma mulher observadora, tranquila, disposta a sonhar comigo, me dar carinho, me corrigir, disposta a mudar até seu estilo de vida, como você falou. O que ela falou é que realmente, Karina, é aquela pessoa que gosta de sair, chegar tarde em casa. E eu não, Karina, vamos chegar mais cedo. Né? Não, não, isso é eu mesmo. É muito bom viver nosso amor. É muito bom saber que podemos contar um com o outro, não importando o desafio. É muito bom saber que temos um Deus que cuida de nós. É muito bom saber que vou viver a vida inteira ao seu lado. Minha linda, meus votos para este dia aqui. Prometo continuar sendo um homem fiel à palavra do Senhor, cuidar de você, dar a minha vida se necessário, para proteger o amor da minha vida. Prometo continuar lhe amando até a vinda do nosso Salvador. Te amo para sempre, minha linda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?